Coloque azeite no seu pescoço e você ficará surpreso com o resultado. Você precisa conhecer esse truque. Essa dica maravilhosa pode salvar a sua vida ou a vida de um dos seus amigos. Hoje vou mostrar o que o azeite é capaz de fazer quando você coloca na nuca. Muitas pessoas não sabem ou imaginam para que serve esse truque inusitado. O azeite de oliva é um azeite medicinal que não pode faltar na sua casa. Devido às suas ótimas propriedades, tornou-se um excelente antioxidante e diurético. Também é um excelente anti-inflamatório e antibacteriano. Mas antes de te dizer para que serve colocar azeite na nuca, vou te dar alguns outros usos do azeite de oliva, que podem ser úteis para resolver outros problemas, de forma natural. Número 1. Ajuda a eliminar dores de ouvido. Para ajudar a aliviar a dor, é aconselhável colocar 4 gotas de azeite de oliva em cada orelha e cobrir com um algodão. Número 2. Eliminar pedras nos rins e na vesícula. Você só vai precisar de uma colher de sopa de azeite de oliva e um suco de meio limão. Tome com o estômago vazio todas as manhãs. Prepare todos os dias para que você aproveite ao máximo seus benefícios. Isso o ajudará a ir ao banheiro com muita facilidade, se sofrer de prisão de ventre. Número 3. Trata as varizes. Tudo o que precisamos é de um recipiente com tampa. Em seguida, adicionaremos 3 folhas de louro em pedaços. Agora vamos adicionar meia xícara de azeite de oliva extra e virgem. Depois, tapamos o recipiente e deixamos as folhas de molho no azeite durante 10 dias. Passado esse tempo, você pode usar o azeite com a ajuda de um algodão e aplicá-lo com movimentos circulares nas varizes. Recomenda-se aplicar antes de dormir para obter melhores resultados. Deixe o azeite aplicado durante a noite. Use diariamente até que as varizes desapareçam completamente. Número 4. Trata reumatismo e entorces. O azeite tem propriedades muito semelhantes às do ibuprofeno, por isso é muito benéfico. Só massagear-se com uma ou duas colheres de sopa de azeite. Primeiro você derrama nas áreas afetadas. E então, você massageia por 10 minutos, até que seja bem absorvido pela pele. Você notará alívio em breve. Número 5. Aumente seu sistema imunológico. Só precisaremos de um recipiente com tampa e pegaremos 5 dentes de alho. E com a ajuda de um palito de dentes, iremos furar os dentes de alho. Fazemos isso para que ele libere seus nutrientes mais rapidamente. Depois de furado, colocaremos o alho no recipiente. Agora vamos adicionar azeite, até cobrir completamente. Mantemos esse pote coberto por 10 dias. Não se esqueça de mexer o pote diariamente, para que ele libere mais nutrientes. Após cerca de 10 dias, tome duas colheres de sopa por dia com o estômago vazio. Agora chegou a hora certa de dizer, para que serve colocar azeite na sua nuca. Não é de surpreender que o azeite seja chamado de ouro líquido, pois é um anti-inflamatório por excelência. O azeite é utilizado há décadas. Em muitos locais, é ideal para acalmar desconfortos articulares. Ajuda a melhorar a pele, a digestão e reduz as chances de osteoporose. Controla a glicemia e combate o colesterol alto. Só precisaremos de um recipiente com tampa. Agora, enchemos com azeite, até a metade. Depois adicionaremos 3 colheres de sopa de alecrim. Por fim, adicionaremos uma colher de sopa de álcool. Depois deixamos essa mistura descansar o dia todo em um local onde não haja luz solar. Passado esse tempo, basta colocar esse líquido na sua nuca. Esse ponto chamado, Feng Fu. Quando estimulado com o azeite, melhora a saúde física, mental e emocional. Também é perfeito para aliviar dores de cabeça, tensão muscular, dores no pescoço e nas costas. Muitas vezes causadas pelo estresse, melhoram o sono e, consequentemente, o humor. Faça este procedimento diariamente para obter os resultados desejados. Qual dessas dicas você mais gostou com o azeite e qual você já conhecia? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.